Olá, a Agenda Cultural está de volta com as dicas de espetáculos e shows no Rio de Janeiro. A gente abre essa edição com uma dica para as crianças, o espetáculo infantil, pluft ou fantasminha. O clássico de Maria Clara Machado ganhou versão para a linguagem de teatro de bonecos. O fantasminha, que morreu de medo de gente, usa recursos especiais de iluminação e traz uma encenação cheia de aventuras. Anota na sua agenda, pluft ou fantasminha fica em cartaz até 12 de fevereiro no Sesc Tijuca, ingressos a 10 reais. Eu não tenho mais medo de gente! Eu nunca tive medo de você. Chega ao Rio antes do ano que vem, uma comédia divertida e emocionante. Mariana Xavier, conhecida pela personagem de Marcelina em Minha Mãe é uma peça, dá vida a sete mulheres que têm suas histórias conectadas através da central de apoio aos desesperados. A peça fala de uma forma leve sobre as dores emocionais e a capacidade das pessoas de se reinventarem para contornar os desafios da vida. Por favor, não desligue! É que a promoção só vai estar sendo válida para contratos firmados antes da meia-noite. Por favor, não desligue! Vem cá, já não baixa os outros 364 dias do ano que vocês atrasam a vida da gente, não! O espetáculo já foi assistido por mais de 24 mil pessoas em todo o país. No Rio, as apresentações acontecem nos próximos dois finais de semana, dias 20, 21 e 22 e dias 27, 28 e 29 de janeiro. Sextas e sábados, às 8 da noite e domingos, às 7 da noite. Os ingressos com preços populares. Sem querer maldar, mas até perguntei a Genilso se não era o caso de tu ter duas famílias. A companhia dos atores estreia novo trabalho, Júlio César, Vidas Paralelas. A montagem parte da tragédia Júlio César, de William Shakespeare, que mostra as relações de poder do famoso imperador romano. Mas não, César! Veja como o Cássio se ajoelha diante de ti. Menino, súplica ao irmão de Betel o Simbem! O espetáculo fica em cartaz até 12 de fevereiro no Oi Futuro. Quinta e sexta, às 8 da noite. Sábado e domingo, às 7 da noite. O compasso da vida se queixou! Estás vingado, César! Com o mesmo cunhão que te matou! A dica agora fica por conta de uma exposição que reúne obras assinadas por premiados artistas em Santa Tereza. A partir deste sábado, 21 de janeiro, a Galeria Modernista recebe a exposição da Terra. O público poderá conferir obras produzidas em cerâmica de importantes ceramistas de arte no barro. A mostra vai até 18 de março e é de graça. A atriz Vera Fischer celebra 55 anos de carreira com a comédia Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito. O espetáculo já rodou 15 cidades brasileiras com 30 mil espectadores. A peça marca o retorno de Vera Fischer aos palcos depois de uma pausa de 4 anos. Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito fica em cartaz até o dia 12 de fevereiro no Teatro Prudential. Sextas e sábados, às 8 da noite e domingo, às 6 da tarde. A gente encerra essa edição com mais um concerto e pelo projeto Música no Museu. O violonista Pedro Barros se apresenta no Museu da República. Pedro Barros une formação erudita com experiência em diversas vertentes da música nacional. No programa Clássicos Brasileiros, Chiquinha Gonzaga e Pixinguinha estão entre os homenageados pelo projeto Música no Museu desta semana. A apresentação acontece neste domingo, dia 22 de fevereiro, 1 da tarde, no Museu da República. A agenda fica por aqui, semana que vem tem mais. TV Alerjo, canal do povo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.